Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatá e São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos, os espíritos impuros. É interessante nós notarmos já no início desse Evangelho, por que Jesus envia os seus discípulos dois a dois? Porque são dois os mandamentos do amor, amar a Deus e amar o próximo. Se aqui Jesus está enviando os seus apóstolos em missão, significa que o fio condutor da missão, daquele que é enviado por Jesus, deve ser o amor a Deus e o amor ao próximo. Se eu amo a Deus de todo o coração, eu quero fazê-lo conhecido, por onde eu passar. Então, a primeira parte da missão, fazer o próprio Deus amado, conhecido e reconhecido. O primeiro passo da missão. O segundo passo da missão, qual que é? É amar os homens. Amar uns aos outros como a si mesmo. Ou seja, se eu amo o outro, eu quero possibilitar o outro de conhecer aquele que eu amo, que é o próprio Senhor. Então, amar a Deus é fazê-lo conhecido e amado pelos homens. E amar os homens é possibilitá-los de serem salvos, é possibilitá-los de conhecer a Jesus, e de ter uma experiência com Jesus e esse mesmo Jesus que batiza no Espírito Santo e nos apresenta o seu Pai e nos faz experimentar o amor do Pai. Então, os dois fios condutores para a nossa evangelização, para sermos enviados por Jesus. E o poder de Jesus dado a nós para expulsar os espíritos imundos ou os espíritos impuros, está nesse amor que do nosso coração emana, esse amor a Deus e esse amor ao próximo. Então, eu amo a Deus e quero fazê-lo conhecido. Eu amo os homens e quero possibilitá-los de serem salvos, conhecendo a verdade de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus dá a eles poder, sobre todos os espíritos imundos, os espíritos impuros, que não conhecem a Deus e não conhecem o amor de Deus, Jesus agora dá a eles, Jesus faz a eles algumas recomendações. E quais são essas? Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser o cajado. Como Moisés, com o cajado, abriu o mar vermelho. Aqui o Senhor dá para os seus missionários um cajado. Um cajado, na missão, servia para subir e descer as montanhas, para afugentar os animais, que poderiam vir, os animais selvagens, para proteger. Então, ou seja, o cajado servia para caminhar, servia de apoio para descansar e ao mesmo tempo para afugentar os animais que poderiam querer devorá-los. Qual que é o nosso cajado dado a nós? A cruz de Cristo, com a cruz de Cristo, nós. Na cruz de Cristo, nós podemos descansar e nos apoiar sobre ela. Na cruz de Cristo, nós podemos realizar os milagres, os prodígios de Jesus e ao mesmo tempo subir e descer as montanhas e todos os desafios desse mundo, os desafios da evangelização. E terceiro, a cruz de Cristo, com a cruz de Cristo, nós afugentamos o próprio diabo, que é esse leão que ruge, querendo nos devorar. Então, todos os animais, tudo aquilo que se levanta contra a missão confiada em nós, com o cajado, que é a cruz de Cristo, nós podemos realizar, então, os sinais do Senhor, abrir aquilo que nos impede, o mar vermelho, abrir esse mar vermelho que nos impede de avançar, afugentar o mal, nos apoiar e descansar na própria cruz de Cristo. Jesus ainda recomendou nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, porque o missionário, aquele que é enviado por Jesus, depende em tudo da graça, depende em tudo de Deus, vive da sua graça e da sua providência. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. Eu poderia ir ainda explicando versículo por versículo, mas senão ficaria um vídeo muito longo. Então, enfim, eu vou ler o restante do Evangelho e trazendo apenas essas explicações do início que eu já dei. E Jesus disse ainda, Quando entrades numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saíres, sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Que o Senhor, neste dia, nos possibilite amá-lo de todo o coração e fazer-o conhecido. E possibilite-nos homens que ainda não o conhecem, de serem salvos através da nossa evangelização. Que eles possam conhecer o Deus vivo, esse que nós amamos e servimos. E que o Senhor coloque na mim e nas suas mãos o cajado da evangelização. Que façamos os sinais de Jesus, expulsemos o mal, nos apoiamos e descansemos sobre essa cruz e avancemos de evangelização, abrindo todos os mares que querem nos impedir de anunciar que Jesus está vivo e é o Senhor. Que o Senhor, neste dia, lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José Oferecimento de Dogma Artigos Religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a Palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado, siga a nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram e nosso canal oficial no YouTube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada.